Reduza suas medidas com mais eficiência com a CrioSlim. Cada sessão tem duração de 60 minutos. Em uma única sessão, você já percebe os resultados. Agende a sua consultoria estética gratuita e conheça os melhores tratamentos para deixar você ainda mais bonita. Numa publicação bimestral e com uma tiragem inicial de mil exemplares, a revista oficial do Residencial Real Parque segue direcionada aos moradores, proprietários de terrenos e principais fornecedores deste residencial. O conteúdo informativo de matéria é relacionado à qualidade de vida, convívio social, ações administrativas internas e entretenimento para todas as famílias. Saiba sobre nossas revistas através do site www.fullred.com.br Galera, atenção! Olha só quem vai estar comigo dia 15 de outubro, aí em Mogi das Cruzes, com a palestra Autoestima e Qualidade de Vida. É isso aí, gente! Doutor Drey, eu vou estar com meus irmãos e irmãs e o vencedor Marcelo Mendes e Mogi das Cruzes. Te espero lá, hein, gente! Mogi das Cruzes Entram, divirtam-se, curtam a festa. É um prazer enorme receber a TV Full Red aqui neste dia tão especial. Muito obrigado! Participando de mais este evento maravilhoso, que é a feijoada promovida pelo colunista Gil Fuentes. A população suzarense, a sociedade está prestigiando. É um momento extremamente gratificante. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comia, eu só ouço falar. Mas vocês sabem o que é caviar. Nunca vi nem comia, eu só ouço falar. E eu resolvi reunir as pessoas neste ambiente gostoso, bonito. Para que pudesse comemorar os meus 23 anos de colunismo social. Desses 23 anos, 21 anos e meio já no Diário de Suzano. Me orgulho muito, além do Diário de Suzano, eu também escrevo no Caderno W, do Willi Damasceno, da Adelaide Gomes e também na revista atual que a TV Full Red aí faz essa passagem. É um prazer muito grande poder mostrar para vocês. Agradecer também o carinho de vocês, amigos mojianos, de sempre estarem linkados aqui com a gente. Como tudo que o Gil faz, a feijoada deste ano está maravilhosa. O local, a recepção, a comida, tudo nota 10. Onde a gente tem a oportunidade de encontrar com os amigos, uma tarde bonita, uma tarde de sol. E é um momento aí de descontração também. E é um alô para vocês, de todo mundo aí da TV Full Red. É uma satisfação enorme estar dando esse alô para vocês. Valeu? É um prazer todo ano, renovado, estar aqui e rever os amigos que encontramos durante todo o ano num momento tão agradável, tão gostoso quanto esse que o Gil nos proporciona. Sabata, sábado, 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 sábado. Domingo é dia de alegria, pego uma prancha, vou pro Guarujá, vou pro Guarujá, curtindo ondas eu, eu tiro ondas e nessas ondas eu vou deslizar. Eu quero, nesse momento, render as minhas homenagens ao Gil e desejar muito sucesso, que ele merece. Nesse dia lindo, com show de música, a cidade de Suzano merece isso, alegria, tem que ter mais festa, tem que manter mais atividades. A cidade de Suzano tem que se socializar novamente. Parabéns, Gil. Parabéns, Gil Friends. Você merece. Peço duas cervejas só pra refrescar, um acerto pra noite a gente se encontrar. O curso de perequenoma legal, ela gosta de tudo é liberal, no fim da madrugada a gente vai se amar. Sa, sa, ba, da, 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 da